Os tricolores venceram os militares por duas bolas a uma. O início não foi mal para o de agosto. Mabululo estava com pressa e tentou atingir a baliza de Helder, mas sem sucesso. O Petro não ficou para trás e chegou com perigo à pequena área dos militares. Zine teve nos pés uma grande oportunidade, mas atirou para onde estava Helder. E foi o Petro quem abriu as contas. Assistência de Anu e Toni bateu o guarda-redes Nebulu. A disputa entre o experiente Paizo e o permissor Picas resultou em penalti para o Petro, isto na segunda parte. Toni permitiu a defesa de Nebulu, mas Matuila, na recarga, fez o segundo para o Petro. O de agosto também beneficiou de um penalti. Mabululo cobrou e bateu António Domenique, reduzindo a desvantagem. Mas o resultado não se alterou e o Petro terminou em primeiro lugar, no Tromuno, fora da época. É só mais um jogo de preparação. Não podemos achar agora que somos muito bons. Da mesma forma que não poderíamos pensar também, ou não tínhamos que ter pensado que o primeiro jogo, que não foi bem todo bom, que não estivera gostado, éramos muito maus. Portanto, temos que estar sempre equilibrados, continuar a trabalhar. Mas felicitar o adversário, independentemente daquilo que aconteceu, felicitar a segunda parte dos meus jogadores. Foi uma segunda parte muito boa, talvez a melhor segunda parte que fizemos neste torneio. E a equipa, tanto parabéns, lutamos sempre, todos os dias, para conseguir bons resultados. Nos primeiros 15 minutos a equipa causou um pouco de cansaço por causa do ritmo competitivo. Temos pouco tempo de trabalho, mas dá mérito ao adversário que conseguiu fazer um bom jogo e venceu a partida. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.